Boa noite Fabiano, boa noite Adriana e a todos. Olha, a gente sabe que as queimadas são frequentes nesse local, mas desta vez o fogo assustou os moradores, pois as chamas chegaram bem perto das residências. Na manhã desta quinta-feira ainda tinha focos do incêndio que destruiu uma grande área de pastagem no bairro São Francisco de Assis. Mais uma vez, o conhecido Morro das Andorinhas sofreu com as queimadas que são frequentes na região nesta época do ano. Só que desta vez, além da fuligem, o fogo assustou os moradores. As chamas chegaram bem perto da casa de Daniela. É uma inconveniência muito grande, muito triste. A sujeira fica demais. A fumaça também. Fica uns três dias a casa com odor de fumaça. Dona Irmaíra é moradora antiga no bairro. Ela já está acostumada com as queimadas no morro que fica bem atrás do condomínio onde ela mora. Só que ela nos contou que desta vez ficou preocupada. Muita. Muita. Tem que fechar os apartamentos porque é demais e a fumaça tosca também, né, que faz mal à saúde, né. Seu Ademir mora no bairro e também ficou assustado com o fogo desta vez. E a manhã de hoje foi de limpeza no condomínio. Eu cheguei da varanda e vi o fogo que vinha caminhando de lá para cá. Dois senhores tentando apagá-lo, né. Mas muito difícil devido à imensidão do fogo. E assim o corpo bombeiro foi chamado, né, eles vieram aqui, prestaram todo o serviço, né. Para Daniela, o mais triste é a situação dos animais que vivem na região. Porque aqui na nossa área tem muitos saguí, aqueles macaquinhos, tem lagarto. E eles morrem, os macacos vão embora, os lagartos aparecem tudo mortos, os cavalos, tem assim, muito cavalo teve que ser socorrido ontem por criança, foram resgatando. E é horrível, é assim, a gente nunca sabe o porquê que acontece isso, mas é todo ano. O fogo começou na manhã desta quarta-feira e durou quase o dia todo e deu trabalho para ser contido pelos bombeiros. Segundo os moradores, as queimadas por aqui são frequentes. O que assustou dessa vez é que as chamas chegaram bem próximo de prédios e casas. Aquela região ali é uma região bastante complexa, porque existem trechos ali da montanha que são, tem alguns vales, alguns precipícios. Ontem mesmo à noite o fogo voltou, a gente não conseguiu atuar, porque era um local muito perigoso aonde estava lá. E à noite a gente não consegue enxergar direito. Então, deu trabalho e sempre dá muito trabalho combater o incêndio, por causa da extensão, por causa do morro, né, que dificulta, cansa a equipe poder ficar transpondo aqueles obstáculos todos, subindo aquilo tudo. E também pela extensão da área queimada também, que complica bastante o trabalho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o governo federal estendeu o período de queimadas que foi antecipado para o mês de julho e vai até o mês de outubro, para tentar diminuir a quantidade de queimadas. O Corpo de Bombeiros alerta, a prática de queimadas é crime e pode levar à prisão. E é importante sempre lembrar que a população não só pode, quanto deve denunciar. Tá imediatamente, se viu alguém, liga para o 190 e solicita a presença da polícia militar lá, porque todo mundo viu o incômodo que é, né. Eu vou falar pela minha própria residência, minha casa ficou cheia de fuligem ontem, né. E imagina uma casa onde tem criança com asma, com problema respiratório, isso causa um transtorno danado. Então, a colaboração da população ao denunciar as pessoas que estão fazendo isso é muito importante. Eu acho irresponsabilidade, né. É uma irresponsabilidade muito grande. Geralmente, quem o faz não tem ideia daquilo que ele está causando. Agora, um prejuízo muito grande, despesa com água, né. O próprio Corpo de Bombeiros tem que vir aqui para prestar serviço. É um prejuízo, né. Falta de consciência que vem da parte do ser humano e que não pensa no próximo. A gente continua reforçando sempre a população, pedindo que não use fogo para descartar dos materiais, né. Existe aí a Secretaria de Serviço Urbano da Prefeitura, existem outros serviços que podem dispensar esse material desnecessário, porque o fogo sempre está sujeito a causar esse tipo de problema. Agora, um susto para o motorista de um caminhão carregado de cana que tombou na S-060. A rodovia que liga Marataezes à presidente Kennedy. O veículo tombou após inclinar em uma curva com o peso da carga. Próximo à Praia dos Cações, na madrugada desta quinta-feira, o condutor teve ferimentos leves e não precisou ser levado à unidade de saúde. Os responsáveis pela carga efetuaram a limpeza da pista, que teve que ficar interditada por algumas horas. Um homem foi preso em Batiba na tarde desta quarta-feira por desmatar vegetação nativa da Mata Atlântica. A Polícia Ambiental de Iguaçu chegou até o local após uma denúncia anônima e constatou a derrubada de uma área de mais de 2 mil metros quadrados de vegetação nativa na região de Córrego do Perdido, zona rural de Ibatiba. Um homem de 30 anos foi responsabilizado e vai responder por impedir ou dificultar a regeneração natural da floresta e demais formas de vegetação. Crime previsto em lei federal, que prevê pena de detenção de seis meses a um ano e multa. Bem, a Polícia Ambiental alerta que para a retirada de vegetação nativa é necessário a autorização do órgão ambiental competente e que qualquer pessoa que saiba da ocorrência de crime ambiental que possa realizar a denúncia anônima através do número 181 ou pelo endereço eletrônico que é disquedenuncia181.es.gov.br. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques de hoje. Eu volto amanhã com outras informações. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra, hein?